Bom dia, eu quero começar agradecendo, agradecendo o convite e a oportunidade desse diálogo, dizendo que, para mim, sempre vir para Embu é uma alegria. Faz 50 anos que eu venho para Embu, desde quando eu era criança, pegava ônibus em Pinheiros e vinha para cá, vendo a mata dos dois lados da BR, desde Itabuão da Serra até aqui era pura mata. Hoje já não é essa mata toda, essa floresta toda, mas é sempre uma satisfação encontrar esse enorme, remanescente de Mata Atlântica e, principalmente, encontrar a ação que os humanos que habitam essa Mata Atlântica têm desenvolvido ao longo desses 50 anos. São ações extremamente importantes e referência para todo o país. O que já no período da ditadura militar se fazia aqui em termos de movimento social, em termos de organização de pessoas resistindo ao processo especulador, imobiliário, devastador, que foi se instalando, inequivocamente foi e está se instalando. O interesse mesquinho, especulativo do lucro imediato a curto prazo, continua presente e continua se instalando, mas a resistência a esses interesses tem se demonstrado muito forte ao longo dos 50 anos. Aqui em Embu, nós tivemos um dos melhores exemplos na luta pela não construção do aeroporto, um novo aeroporto da região metropolitana, em Calcaia do Alto, que mobilizou, na época eu morava no interior de São Paulo, em São Carlos, e a gente, com a nossa Associação Ambientalista de São Carlos, com as lindas de Sábia, que morava em Coquia, geógrafos da USP, biólogos da USP, professor Ananusa, professor Queiroz, e diversas associações, Institutos de Arquitetos do Brasil, se mobilizaram e tiveram na população de Embu e em associações ambientalistas que já na época atuavam em todas as artes, das quais e com as quais a sociedade ecológica dialogou e se fortaleceu, e é uma sociedade longeva que tem também dado esse exemplo, que o movimento ambientalista não se faz por espasmos e por pouco tempo de atuação, mas precisa décadas de atuação para a gente mudar essa realidade socioambiental, que é pautada majoritariamente pelos interesses pequenos, por interesses menores, que muitas vezes se usam do discurso social para dizer que estão contribuindo, que a questão ambiental está na contramão da questão social. E hoje, mais do que nunca, está claro que desenvolvimento, melhoria de condições existenciais, exige as duas pernas. Exige a perna da melhoria das condições sociais e exige a perna da conservação do ambiente, a conservação da natureza, porque a sobrevivência humana está absolutamente interligada à sobrevivência dos sistemas naturais. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui, vendo o lançamento dessa revista que expressa conhecimentos científicos especializados, que são aqui trazidos, mas procura dialogar com o conhecimento popular, com os saberes diversos que constroem a possibilidade de conservação ambiental e a possibilidade de futuro para cada um de nós. Possibilidade de futuro relacionada não apenas à manutenção de condições materiais para isso, mas também à espiritualidade, à possibilidade de a gente exercitar os nossos sonhos, as nossas utopias, junto àqueles que nós amamos, junto à população com a qual a gente precisa dialogar cotidianamente. E é sobre diálogo que eu quero fazer a minha fala aqui. Eu dividi a minha fala, eu não sabia direito quanto tempo, se preparava para cinco minutos ou para meia hora, então eu falei, bom, eu vou falar sobre quatro pontos. E aí, dando tempo, eu falo dos claros, e dando eu falo de um. O primeiro ponto é diálogo, que eu quero conversar com vocês. O segundo ponto também é diálogo. O terceiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é diálogo também. E o quarto também é diálogo. Eu vou explicar um pouco melhor cada um dos quatro, e depois eu faço um fechamento, e a hora que vocês acharem que eu devo parar, por favor, me cortem. Diálogo primeiro, diálogo consigo próprio. Esse mergulho em si próprio que nos permite nos autoconhecermos, nos fazermos aquela pergunta adolescente, quem eu sou, por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual o motivo de eu estar nesse espaço aqui agora? Qual o motivo de eu estar nessa ação ambientalista? Como é que eu dialogo com a minha história de vida, a minha trajetória com o ser humano, e as minhas utopias, os meus sonhos, as minhas vontades de existir? Esse diálogo, apesar de óbvio, está absolutamente esquecido no nosso cotidiano. Nós somos pautados por uma série de estímulos exteriores, consumistas em geral, diversionistas, que nos distanciam de nós próprios. Tem um cara chamado Boa Aventura de Sousa Santos, um autor de vários livros que mora em Coimbra, em Portugal, e ele escreveu muitas coisas bonitas. Tem um livro chamado Pela Mão de Alice, e nesse livro Pela Mão de Alice, ele fala que a única utopia que resiste no século XXI é a utopia democrática ecológica. E ele traz a questão da democracia e da ecologia não como uma utopia como as velhas utopias onde tinha a ilha paradisíaca para onde a gente queria caminhar, que deseja caminhar, e falava todo mundo, vamos atrás dele. Não, as utopias são construídas cotidianamente a partir dos sonhos e dos imaginários de cada truco social. E isso exige que cada um consiga expressar a sua, porque senão a gente fica massa de manobra, a gente fica refém das utopias dos outros. Se a gente não pensa no nosso sonho, na nossa utopia, e dialoga com quem está próximo de nós sobre eles, nós não aclaramos, não esclarecemos para onde nós queremos caminhar. E aí nós somos refém do primeiro vendedor de ilusões que nos diga o caminho a esse. Então, dialogar com nós próprios significa conseguirmos, nesse turbilhão de informações que a gente vive, de internet, de televisão, de um monte de coisa, que diversiona os nossos sentidos e os nossos sentimentos, nós conseguimos aqueles momentos de mergulho em si próprio. E está comprovado, tem vários estudos que mostram que nada melhor para mergulhar em si próprio do que o diálogo com a natureza. E estar... Então, as trilhas de interpretação da natureza, que os biólogos gostam tanto, de elevar as pessoas para conhecer uma briófita, uma pteridófita, um fungo, um líquen, um animal, se houvesse... E viram o interesse que despertou na hora que começou a fotografia dos animais? Mas eles, acima de tudo, eles precisam interpretá-los a nós próprios. Quando a gente dialoga com uma espécie, quando nós vamos para o interior da Amazônia conversar com um caboclo, e ele nos fala, um caroço de manga pode se transformar em três coisas. O saber científico fala, mas como, o caroço de manga pode virar uma mangueira? Não, mas pode virar bichinho também, porque ele fica observando e na manga podresente sai bichinho. E pode virar serrapilheira também, pode virar adubo. Ele está certo, mas é um saber popular baseado na observação, e não só no saber científico acadêmico que diz que o caroço de manga vira uma mangueira, ou não vira nada. Esse diálogo com a natureza, ele permite, ele ajuda o diálogo com nós próprios. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, e trazer aqui, para a gente fazer uma educação ambiental que saia do gueto, que saia do conhecimento especializado, que expanda e consiga fazer frente à especulação imobiliária, e aos políticos que estão a serviço da especulação imobiliária, que concentra recursos nas mãos de povo, e prejudica as grandes parcelas da população que não têm acesso ao benefício dessa especulação, nós precisamos primeiro aprender a dialogar com nós mesmos. E aí existem técnicas, tem o yoga, tem diversas técnicas que ajudam as pessoas a sair do turbilhão de informações cotidianas, de excitações de curto prazo, e nos colocam dialogando com nós próprios. O segundo diálogo que é essencial, e que a gente pode usar, é um livro de um cara chamado Martin Gugger, que ele escreveu Eu, Tu e Eu, Isso, o livro dele. Ele fala que tem diálogos que são Eu, Tu, e tem diálogos que são Eu, Isso. O diálogo profundo, que está específico, ambos são necessários. A gente sabe o diálogo Eu, Isso, tudo que foi apresentado aqui é um diálogo Eu, Isso. É mostrando, interpretando, ajudando a gente a compreender, dando nomes que possibilitam que a gente tenha a mesma referência para nos referirmos a respeito disso e pactuar nos compromissos, etc. Mas, para além do Eu, Isso, nós estamos do diálogo Eu, Tu. E o Martin Gugger fala do diálogo Eu, Tu, com o livro próprio, mas fala também do diálogo Eu, Tu, com o outro. Reaprender a dialogar com o outro é absolutamente essencial para a gente aprender a fazer política. Se nós, todo mundo fala de Boca Chef, estamos a fazer política pública. Política pública pressupõe política. E política, todo mundo torce o nariz, fala, não, política é coisa que eu não quero nem ter. Gente, política está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e nós estamos reaprendendo a fazer política, aprendendo ou reaprendendo a dialogar com o outro. Dialogar não é tagarelar. Tagarelife, e eu fiquei muito feliz de ver que não é prerrogativa da nossa sociedade contemporânea, a tagarelife. Peguei um livro do Plutártico, há dois mil e tantos anos atrás, e o Plutártico tem um livro sobre a tagarelice. E ele conta, há dois mil anos atrás, como as pessoas eram tagarelas. E como que a tagarelice se manifesta de diferentes formas. Eu estou tagarelando aqui, porque pode ser que muito dessa metralhadora de palavras que eu estou exercendo aqui não encontre ressonância. Eu preciso ter a interlocução para deixar de ser tagarelice e começar a ser diálogo. E esse diálogo, para ser denso, ele exige o olho no olho, ele exige o... colocar em suspenso os meus pressupostos para ouvir os pressupostos do outro. Não que eu tenha que anular os meus pressupostos. Nós temos ideologia, nós temos divergências de ideias, mas para se estabelecer um diálogo, antes de mais nada, eu preciso saber o que o outro pensa. E aí eu tenho que colocar em pressuposto e em suspenso os meus pressupostos. Senão, eu não ouço o outro. Enquanto ele está falando, é só um tempo para eu pensar o que eu vou responder para ele. E isso é tagarelice. Assim como falar demais, assim como não aprender a ouvir. O Rubem Alves tem um texto muito bonito chamado Escutatória. Ele diz, ao invés de a gente ir em curso de oratória, nós precisamos começar a ir em curso de escutatória. Aprender a escutar, aprender a ouvir, aprender a dialogar. Então, essa segunda dimensão do diálogo precisa ser arrependida para a gente aprender a saber político. Diálogo com o outro, diálogo em casa, diálogo na associação de moradores, diálogo nas diversas instâncias que a gente vive. A terceira dimensão de diálogo sobre a qual eu gostaria de provocá-los é o diálogo com o ambiente. É o diálogo com o entorno, é o diálogo com a natureza, é o diálogo com os espaços construídos, que também nós negligenciamos constantemente e continuadamente. Hoje, no carro, vindo com a minha esposa, eu conversava com ela, engraçado, eu sempre falei que tempo cinza me deixa depressivo. Eu sempre achei que isso tinha a ver com algum estado depressivo que eu passo. E aí, a gente vira, ficava aqui, na rodovia, com tempo cinza e chuva. E me emocionou, ele está certo, eu estava ouvindo Vivaldi, que já ajuda a se emocionar. mas aquelas nuvens, as formações de nuvens e de chuva na Serra do Japir, que foi mencionada aqui, naquelas formações florestais, a diversidade de cinza que se manifestava ali, me diziam tanto, a meu respeito, a respeito do que eu gostaria de estar conversando com vocês aqui hoje, que eu falei, basta que a gente aprenda a dialogar com o ambiente onde a gente vive. Basta que a gente tenha olhar dialógico com o ambiente. Nós negligenciamos em relação a esse olhar dialógico. Raramente nós nos colocamos diante de uma árvore com o vento batendo na árvore e nos deixamos levar pelo movimento do vento e das folhas, sem interpretar se é o vento noroeste, se é a folha de uma forma ou de outra, não é interpretar, é sentimento. Esse diálogo com a natureza também pode se dar com os ambientes construídos. Precisa se dar com o ambiente construído. E aí a gente começa a entrar para o campo do diálogo crítico. O que o Marxismo, a Escola de Frankfurt e uma série de autores trazem sobre a educação ambiental crítica, significa que nós precisamos conhecer em profundidade as causas e consequências dessa situação que a gente vive hoje. Esse diálogo exige nós olharmos com atenção para a problemática socioambiental. Não basta a gente assumir posições prévias dizendo isso aqui é assim porque eles são ignorantes. Um discurso muito comum é dizer pobre é culpado pela degradação do meio ambiente. Porque pobre é ignorante e não tem educação. Então, vem o pobre na Escola que vai ser educado e ele vai deixar de degradar o meio ambiente. Uma grande bobagem isso. É uma grande bobagem. Aliás, o pobre é o maior prejudicado pela própria degradação. E se ele degrada... Uma vez, eu fazia trabalho aqui com canalização de córregos. É um banco mundial que deu recurso para a prefeitura de São Paulo para canalizar córregos. E pagou para a entidade ambientalista que eu participava em São Paulo para a gente ir fazer educação ambiental do povo para aumentar a vida útil das obras. Então, a educação ambiental começava só depois da decisão da obra. Mas tudo bem, ele falou. É uma oportunidade e nós temos recurso para ir conversar com a população. E a gente ia nos córregos da Zona Norte e da Zona Leste de São Paulo e perguntava para as pessoas por que o córrego aqui está tão degradado? Tinha sofá dentro do córrego, piruacombe, roupa, tudo. E aí, os nossos técnicos todos cheios de saber para ir dar lição de moral para o favelado que jogava as coisas. E aí, uma senhora respondeu para uma técnica nossa e isso virou um exemplo para a gente aprender como é que a educação ambiental não pode ser prescritiva, ela tem que ser dialógica, você tem que saber por que o córrego está degradado ali. E a senhora falou, olha, aqui na favela, aqui a gente recebe muita doação. A gente ganha roupa da patroa, a gente ganha roupa das obras assistenciais, mas não tem uma água encanada. Não tem caminhão de lixeiro que passa pegando. O rio, o córrego, funciona como caminhão de lixeiro. E nem guarda-roupa. Ela falou, nem guarda-roupa para guardar toda essa roupa nós temos. Então, era uma... A gente se fala, ah, imagina, mas podia guardar, dobrar, fazer qualquer coisa, não sei o quê. Qual é a postura que nós temos em relação ao lixo da nossa casa? É de completa alienação. Tem estudos que mostram que a maior parte das pessoas não sabem para onde vai o lixo depois que ela jogou na lixeira de casa. Não sabe se vai para lixão, para terro sanitário, se caminhão leva para... Então, essa postura alienada é compreendida quando é a nossa mesma. Agora, quando é de um terceiro que não tem caminhão de lixo, que não tem água encanada, que não tem guarda-roupa, a gente fala, ele é ignorante porque ele joga a roupa dentro do córrego. Então, a hora que nós sabemos que o problema da roupa dentro do córrego está relacionado à falta de água, nós falamos, então, nós temos que ser aliados na conquista da água, na conquista do guarda-roupa, na conquista do caminhão de lixeiro, para que ele também seja aliado nessa causa da humanidade, que é a conservação da biodiversidade, a conservação dos sistemas naturais, dos sistemas que suportam a vida e da própria humanidade. Então, esse terceiro diálogo, esse diálogo crítico, esse diálogo com o ambiente, abre espaço também para a gente conversar sobre um quarto diálogo que é absolutamente negligenciado e entra muitas vezes no campo das religiões, das divergências, das opções pessoais, que é o diálogo com aquilo que transcende a nós próprios. Alguns chamarão de diálogo com Deus, outros chamarão de diálogo com o transcendental, mas esse diálogo, o Martin Buber, diz também que é um diálogo absolutamente essencial para nós sabermos cotidianamente e ligando as outras três formas de dialogar, que é um diálogo onde a gente se pergunta sobre os sentidos existenciais, o que a gente quer fazer, por que estamos fazendo isso, como é que a gente aprende, inclusive com as dores, com o sofrimento, com os conflitos, etc. Resumindo, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje porque ele demonstra uma enorme vitalidade da sociedade ecológica em dos dias ao lançar essa revista que resume conhecimentos do campo científico, mas que desafia a utilizar esse material, o Leandro estava me falando agora, esse material não pode ficar na estante, não pode ficar na prateleira de casa, ele tem que ser um material que suscita, que provoca o diálogo e o diálogo que precisa ser feito em cada município, que precisa ser feito em cada região. Se nós tivermos retrocessos, e eles de fato ocorreram em Buda das Artes, no diálogo, poder público municipal, sociedade ecológica, associações de moradores, movimentos de professores, movimentos sindicais, etc., ele precisa e deve ser resgatado, ele não pode obnubilar, ele não pode deixar em segundo plano aquilo que é essencial, que é a manutenção da qualidade de vida, a manutenção da vida para todos nós. Então, esse diálogo, ele exige que a gente encontre caminhos diversos. Às vezes, nós temos todos os setores da sociedade convergindo e falamos que queremos fazer juntos. Muitas vezes, nós não temos, mas nós precisamos dar o exemplo de chamar sempre para o diálogo, de chamar dizendo olha, planejamento territorial, desenvolvimento social e ambiental exige a participação de todos. E para isso, precisamos de foros. Câmara de Vereadores é um foro? É um foro, mas não é suficiente. Hoje, a democracia participativa cada vez mais exige que nós criemos instâncias e espaços de diálogos descentralizados. O Paulo Freire já falava isso nos anos 60. Os círculos de aprendizagem participativa, círculos de cultura, que o Paulo Freire falava, são absolutamente essenciais para a gente revelar os nossos sonhos, partilhar utopia, construir projetos coletivizados de transformação do socioambiente. A política pública de um município, de uma região, tem que fomentar isso e não ir na compra a mão disso. Fomentar isso significa criar coletivos educadores regionalizados, pode ser o Conselho Municipal de Educação, que na maior parte das vezes resume a ficar carimbando a aprovação de contas de prefeito e não cumpre o seu maior papel, que é ter o Conselho Municipal de Educação e não só da escola. Educação de um município significa educação de todos os munícipes e não só das crianças. Perpetuando essa maldade que nós adultos fazemos com as crianças e com os professores e professoras de dizer adulto não tem mais jeito, tem que é a criança que vai construir um novo futuro. E aí a gente joga nas costas deles a construção do novo futuro e a gente continua com os mesmos comportamentos e atitudes. Não. As crianças, sim, podem construir um novo futuro, mas só o construirão se tiver adultos educadores. E aí precisa ter educação na escola e fora da escola. Portanto, um Conselho Municipal de Educação tem que ser um Conselho Municipal que trata da educação de todos os munícipes, que constrói um projeto político-pedagógico do município. Não basta projeto político-pedagógico de cada escola. Uma escola só não faz herão. Uma escola isolada pode até se conscientizar muito sobre a problemática ambiental, mas ela não tem instrumentos, ferramentas para poder fazer a transformação socioambiental de sustentabilidade que todos nós desejamos. Então, é necessário que o poder público, as instituições de educação superior, porque estão em um isolamento absurdo, as instituições de educação superior, dialogam consigo próprio na sua caixinha. Então, o exemplo que vocês trazem aqui de trazer para o diálogo o conhecimento técnico especializado é absolutamente alvistareiro e precisa ser multiplicado. Então, instituições de educação superior, escolas e comunidades escolares, prefeituras municipais e outros atores de cada território precisam juntos construir projetos políticos pedagógicos que digam como é que a gente faz a educação ambiental para promover mudança cultural. Não é educação ambiental para inglês ver. Não é educação ambiental vagalume que acende a paz. É mudança cultural que nós estamos falando. Mudança cultural exige uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade. Para ela ter essas características, precisa trazer todas as forças sociais para dizer como é que a gente pactua uma educação ambiental com essa qualidade. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para os debates. Marcos, muito obrigado pela excelente palestra. Quero até me desculpar por não ter apresentado devidamente o início. Marcos Sorrentino é professor da Exato de Prescaba, participa do PROCAN da USP e entre outras atividades do Space Currículo. E a do gestor é assessor especial do ministro de Estado da Educação do MEC. Agora a gente vai para os encaminhamentos finais. Eu gostaria de abrir para perguntas.